Aquele momento em que a gente compara Rick Graney, 8 vitórias, 2 derrotas, 30 anos de idade, 1,85m, Michael Page da Inglaterra, invicto, 5 vitórias, 27 anos, 1,90m da franquia. E você acompanha todos os detalhes aqui no Esporte Interativo. Começa o card principal, aqui vamos nós. Olha do que ele é capaz, ele esbanja, ele faz brincadeiras e consegue escapulir. Olha esse chute de cobertura, passou muito próximo, hein? E por enquanto vem pra tentar definir a história o Rick Graney. O objetivo dele parece ser pressão a todo custo, Dudu. Com certeza, não pode deixar o Michael Page se movimentar e fazer o que quer, né? Ele dança bastante, se movimenta bastante, baixa a guarda, confunde o atleta. O adversário, o adversário não sabe de onde o golpe vem. Consegue se recuperar rapidamente, mas é muito, olha como luta o Michael Page, vai dando show, vai brincando. Ele pode estar brincando com o fogo. Olha pro lado, dá show. Copa de direita, olha pro lado, olha pra galera, vira de lado. É muita confiança, é impressionante como luta o Michael Page. É um showman, muita confiança, muita habilidade. Realmente impressionante, olha o que ele faz, ele baixa a guarda, ele olha pro lado. Superman Punch. Ele que teve muitos problemas também com o visto, né, pra fazer as suas lutas. Olha, um golpe entrou ali, ele conseguiu ainda escapulir. Vai dando um de Anderson Silva, um golpe certeiro de direita, está tudo acabado. Michael Page, senhoras e senhores. Um showman, sobretudo. Espetáculo no cage do Bellator. Ninguém nunca fez o que Michael Page fez no Bellator. Cheio de marra, Michael Page. Nocaute no primeiro round.